Música 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 UP Uó Caralho! Puta que pariu! Filha da puta! Agora, agora, agora quero ver todo mundo até o final. Ali na praia também, pro ar! Mais alto! Ruins! 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 Com licença, ruins! Vamos! Vamos! Ruins! Viris! Oi! Ai! Delete me by the pain, we don't need your pain, they told me what I'm being! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.